E aí galera, tudo de bem com vocês? Estou de volta aqui, a VARESK falando, hoje trazendo Empire Shall Fall Demo. Resumo desse jogo super rápido. Advanced Wars, pra quem não tem Nintendo Switch, e então não pode jogar os dois jogos, o jogo que foi lançado agora, que é o Reboot Camp, que é a versão remaster dos jogos de Game Boy Advance. Eu joguei os jogos de Game Boy Advance, eu gostava daqueles títulos, tá? Então, é uma das minhas paixões de jogos de turno. Nesse jogo, tem uma diferença, tá? Que basicamente, ele tem uma estética mais parecida com Warhammer. Mas agora, no mais, é basicamente Advanced Wars, tá? Então, partiu, vamos jogar. Ah, ótimo, beleza. Ok. Adorei isso. Já tem uma descrição inicial do cenário. Ah, não, isso daqui não é de cenário, não. Isso daqui deve ser do mapa geral, talvez da campanha, alguma coisa assim. Beleza, tá? We're starting the borders. Captain Julius, Sergeant Dean are going to explore the situation. Beleza, isso daqui tem toda a cara de um tutorial de infantaria. Partiu. Hum. Uou. Uhum. Beleza. Tá, tutorial. Ah, dá pra jogar com o gamepad, que me parece ser algo mais interessante, tá? Então, ok, aqui é só de destruir as unidades inimigas. 51, 80, beleza. Algo me disse que eu deveria ter começado com a unidade diesel, não? Olha só. Perfeito. Vamos aqui. Ah, tem que ter começado com isso daqui. E aí, agora eu vou... Bom, igual eu teria que... Começar com uma dessas unidades, né? Beleza. Ah. Aqui ele tá falando... Do turno. Que assim, Danger Grid. Ó, isso daqui é excelente. Poder saber até onde os inimigos alcançam. Tá. Próximo turno. Beleza. Em geral, quando uma unidade inimiga tá numa situação em que ela tá com menos pontos, que é a nossa unidade, ela nunca vai conseguir causar mais dano. Existem exceções dessa regra? Existem. Tá, é... Tá. Deixa eu ver o negócio. Não. Tá. Aqui. Wait. Wait. Então é por isso que eu tenho aquela unidade outra ali, eu vou perder essa daqui, não era meu plano, mas tudo bem, mas como vocês podem ver, essa unidade blindada não tem nem que essa infantaria possa fazer contra ela, provavelmente eu vou perder as duas infantarias, mas eu não vou perder o veículo blindado que é basicamente a unidade que me permite ficar. Achei isso daqui a little bit lame, não gostei muito disso, mas enfim, ok, não dá pra ser feliz com tudo. Ah, isso também não acerta acelerado no jogo, provavelmente tem alguma forma de manter a infantaria viva. E aqui tem as unidades, ah, os heróis né. Então... Ah hum, tá, beleza. Ok, o que foi? E aqui já tem o mapa novo. Aqui temos pontos de captura a princípio. Ok, tá, perfeito. Beleza. Aham, não, isso dali não são pontos, são as unidades, tá. mouse, peraí. Ah, isso daqui é pra ficar andando nas três unidades, beleza. Ah, caraca, aqui já dá pra ter uma boa noção das unidades que vão ter. Beleza. Ah, tá, beleza. Beleza. Ah, tá, nenhuma delas vai me alcançar. Deixa eu ver aqui. Eu só não entendi se isso daqui é um morteiro, martilharia, o que? Eu vou começar dando as unidades mais perigosas, né. Então, ok. Beleza. Provavelmente é isso que tem que fazer nessa missão. Provavelmente não. Ah... Eu acredito que essas unidades não alcançam. Eu tô na dúvida se eles atravessam água. Deixa eu ver. Ó, minha unidade não atravessa água. Essas unidades aqui, será que atravessam? Parece que não. Então... Se não atravessarem, a água realmente morrerá natural. E aí faz. Em Advanced Wars... Em Advanced Wars, algumas unidades cruzavam a água. Então... Era um tanto quanto diferenciado nesse sentido. Dois... Tá, beleza. Aqui. Nossa, coitada da unidade. O máximo de dano possível nessas unidades. Opa! Opa! Se ela se move, ela não ataca! Então tá. Beleza. Importante saber disso. Tá... E aqui, posso desabilitar e habilitar a Tanger Grid. O problema é que a Tanger Grid, ela não se aplica as unidades individualmente. Ele aplica geral. E aí... Que pode gerar certas dificuldades. Vamos lá, então. Primo Victoria. Primo Victoria. Primo Victoria, primeira vitória. Hum... Pera aí. Ele deve movimentar a primeira infantaria. Esse daqui de igual não tá muito ameaçador, então não vou me preocupar com ele agora. Mas ele também não sabe montanha. Hum... Tá. Beleza. Então vamos aqui. Próximo turno. Próximo turno. Que é exatamente o que eu achei que aconteceria. Ok. Só que essa infantaria causou bastante dano. Bem mais do que eu imaginei que causaria. Beleza. Tá. Ali já tá ficando sem munição. Hum... Esses dois tem um ponto. Deixa eu ver. Então vou fazer diferente. Antes vamos fazer aqui. E eu quero ver se essa unidade não alcança, ela chega aqui, mas ela não chega ali então, beleza. Certo, aí eu vou fazer o seguinte, posicionar essa daqui aqui, porque estatisticamente falando essa vai morrer, essa vai se posicionar aqui, não deve morrer, mas essa não vai morrer. Então, esse daqui vai fazer diferença no próximo turno. Opa, posicionou outra! Ok, não estava esperando por isso, mas isso significa basicamente isso, beleza. Aham. Nossa, essa unidade já tá praticamente sem munição. Posso mover ela para as montanhas. Ok, Armor 5, tá. Vulnerável aos tanques. Então, essa unidade, ela é vulnerável aos tanques. Essa daqui ela não é, ela é vulnerável e efetiva contra certos veículos, interessantes. Beleza. Tá. Nessa aqui, essa dali eu não vou conseguir. Ahn... Então eu vou ter que fazer diferente aqui. Beleza. Tá. Tranquilo. Só que esse dali deve ter ficado, deve não, ficou sem munição. O que que tem que fazer? Posicionar aqui. E aí ele vai ter o câncer ali e eu vou posicionar aqui. Vai ter o câncer aqui. Então, aqui. Eu vou posicionar aqui. Beleza, vamos lá. Imaginei que isso aconteceria, por isso que eu coloquei essa unidade ali. Ó, falta de munição já prejudica. Ó, ele tá zerado de munição. Ele atacou, mas deu bem menos dano. Caraca. Hum. Então, ok. Essas unidades conseguem, né? Beleza. E não levaram dano. Beleza. E não levaram dano. Beleza. Ou interessado pra ter os poderzinhos. E o quanto vai ter as outras habilidades, tá? Outras habilidades, outros personagens também. Ahn... Tá. Ok. Aqui é uma missão defensiva e aqui já começa a ter construções. Quem lembra de Advanced Wars, vai reconhecer a maioria das unidades, tá? E o resto não tem muito. Ok, beleza. Aqui é realmente a questão da falta de munição. Beleza. Load. Nossa. Que punizinho, né? Primeiro vou dar Supply. Ah, ele daria sozinho. Poderia ter dado um load. Tá. S*** acontece. Capture. Ok, eu não tenho essas cidades capturadas. Eu acho que não dá pra capturar com os tanques. É... Eu não vou avançar. Só dar próximo turno aqui. Beleza. É, só que sem aquelas... Nossa. Sem aquelas unidades ali não vai dar muito certo não. Já vi que fiz errado aqui. Ih, perdi. É, perdi essa daqui. Não vai dar certo. Tá, então vamos fazer diferente. É, vou ter que dar Restart porque eu fiz a mecânica errada ali. Beleza. Beleza. Aqui vem... Um load. Faz aqui. Beleza. E aí eu coloco essa ali no meio. Muito mais... Prático. E aí eu olho aqui a... Opa. Esse daqui alcança já o caminhão. Vamos ter duas posições lá em cima. É, eu vou... Problema. Se eu não atacar... A chance de eu conseguir capturar a cidade reduz bastante. E eu quero... Eu não só quero como eu precisarei capturar essas cidades. Então eu vou fazer isso pra proteger aquela infantaria ali. E... Aumentar a chance de eu conseguir capturar a cidade. Bem que não adiantou muito, né? O máximo que eu vou fazer agora é salvar os dois tanques. É. Vai lá. Enfim. Não era o que eu queria que acontecesse. Tô. Vai lá. Vai lá. Vai. Procópio. Por favor. Isso daqui é o quê? Três... Tá. Isso daqui é uma unidade que ataca... Basicamente corta o corpo, então vou colocar aqui... Beleza... Vamos lá... Isso deve dar uma ajudinha aqui... Tá, esse tanque ainda é eficiente de contabilidade... Beleza... Ok... Ah... De dentro da cidade... Ah, interessante... Porque ele dá o primeiro hit e ele destrói... Beleza... Esses caminhões eu vou deixar aqui... Porque... Apesar de eles serem extremamente frágeis... A questão que eu preciso é... Proteger a artilharia ali... Ok, recuaram... Até aqui tá tranquilo... Tá... Foi... Eu confesso que achei muito estranho... Só... A... Ideia... Da artilharia... Uma unidade de plantaria, mas... Tipo... Não dá pra... Entrar em grandes detalhes agora com isso... Tá... Provavelmente eles vão se mover ao máximo aqui... E aí essa artilharia vai ter alcance lá... Não, não vai ter alcance lá... Então... Posiciona-te aqui... Beleza... Vocês viram que eu tô usando ali a infantaria pra capturar cidades e... Sendo feliz, né? Aqui... 71... Beleza... Aí... Isso daqui já fica justificado fazer isso, ó... Beleza... Ó... Já tá sendo bem mais tranquilo do que achei que seria... Essa missão... Aí tem que mover esse aqui... Pra cá... E esse... Pra cá... Só fazer corrida, na verdade, né? Aí se aparecer mais inimigo ali pra matar essa infantaria... Tamo... Lascado nesse sentido... Eu não capturei uma cidade aqui... Que devia ter capturado... Eita... Não recuperou pontos... Mas recuperou sim... Ah... Empurrou... Foi aqui... Ah... Ah... Beleza... Pelo menos terminou o cenário... Se não tivesse terminado o cenário... Isso é uma coisa que... Confesso que me incomodou um pouquinho... Que... Inicia e tá lá em cima... O cursor... Tá... Vale do diesel... Beleza... Ah... Aqui já parece que vai ter fábricas... Além das cidades... Ok... Hum... Uou... Hum... Hum... Select a unit... Beleza... Ah... Bem interessante... Tá... É... Destruindo um ponto... Daí... 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 Tá... E o... Marauder... Gente... Bem... Eu tô perdido nos controles aqui... Ah... Full health... Ah... Tá... E eu adorei essa daqui... E eu adorei essa daqui... O detalhe é que essa daqui... Não é tão útil quanto parece... Porque essa unidade... Ela é a infantaria básica... Um... Marauder... Significa que no primeiro hit ele vai levar menos dano... Hum... Ah... Ah... Isso daqui é útil? Vamos ver aqui... Ah... Tá... Peraí... Ó... Só que isso daqui é útil pra... Aumentar as chances... Provavelmente cada estrelinha dessas recebe pra completar a missão, tá? E aí... É isso... Beleza... Ali tem a pontuação... Beleza... Vamo lá... Tá... Então... O que eu gosto de jogos que são baseados em outros... É que eles não perdem tanto tempo com tutoriais quanto outros jogos... Tá... Aqui... Já é... Uma situação que eu posso capturar o quartel general do inimigo... Tá... Peraí... E aí tem um castelinho aqui... Legal... Isso daqui é um depósito... Mas não é capturável... Essas cinzas aqui são capturáveis... Então... Peraí... Beleza... Wait... Ah... IFV... Hum... Confesso que eu tô na dúvida se eu vou por baixo... Talvez ele vá... Uma soma aqui... Hum... Então... Ó... Isso daqui é uma coisa que eu estranhei... Que a artilharia é lá... Deixa eu ver... Eu vou... Tem quanto de dinheiro? Tem que comprar em algum lugar aqui? Cidade... Cidade... Aqui é a fábrica, né? Tá... Eu tenho... Oh... Isso dali é carinho... Tá... Vamos fazer o seguinte... Por que que eu tô fazendo isso? A ideia é eu ter dois tanques... Pra facilitar lidar com essas unidades inimigas iniciais... E essa daqui pra me ajudar... A capturar... Então... Vamo lá... Que é mais ou menos o que eu imaginei que eles fariam... Tá... Mais uma artilharia... O que eu quero fazer é negar a eles... A captura... Por que negar a eles na captura? Motivo muito simples... Que cada captura deles... Significa... Um problema pra eu enfrentar... Ah... Espera aí... Beleza... Só que esse daqui é o simóvel... Ele atira... Então eu vou posicionar ali... Ah... Tem como capturar... Ah... Ok... Fiz merda... Devia ter capturado esse depósito ali... Bom... Mais uma aralda... Pra começar... São lentinhos... Mas... Vão ajudar na minha defesa... Beleza... Vamo lá... Uou... Ok... Eu não estava esperando por isso... Isso eu tava esperando... Gente... Pessoal... Ok... Só não deu dano detal... Mas enfim... Uou... Ah... Esses aqui são aliados... Ah... Nossa... Imagina... Mais inimigos... Se fossem mais inimigos... Com os quais ele dá... Seria... De lascar... É... Mas aqueles ali... Não vão dar conta sozinhos... Isso daqui também... Não parece que... Prego... Ah... Tá... Vale a pena ter mais um tanque... Provavelmente vou perder esse tanque que eu tenho ali... Hum... Vamos aqui... Tá... Hum... Hum... Eu queria tentar negar a eles... Enfim... Não vou conseguir negar a eles as duas capturas... Até não foi exatamente o melhor movimento que eu fiz na vida... Isso dali... Mas tudo bem... Vamo... Vamo lá... Conseguiu... Adiei um pouco... E aí eles estão atacando... Não... Pelo que eu... Eu tô na dúvida... Às vezes eu acho que é... Às vezes eu acho que não é... Tô na dúvida se são caras vestindo... Trajes... De osso... Ou se são... Realmente esqueletos... Beleza... CPU... Ok... Aqui já deu uma ajudada... Então... Esse daqui... Claramente... Não está muito equipado... Para lidar... Contra... Contra... Veículos... Enquanto ele está... Equipado... Para lidar... Contra... Infantaria... Mas não impede a gente tentar... Né? Aquela... Artilharia ficou muito melhor posicionada... Beleza... Ok... Acho que aqui vou dar um... Um... Gas suficiente... Foi... E agora... Essa artilharia... Ele está... Muito mais protegida... Só que eu vou precisar de um caminhão... Se não... Ok... Posso ter mais um lanche... Aqui... Pegar mais... Um carinha do rifle... Para... Ajudar a minha vida... Isso daqui são cidades mesmo? Olha... Que legal... Os desenhos são diferentes... E agora vamos descobrir o quanto... O quanto regenera por turno... A gente vai ver que esse cara aqui vai levar uma coça agora nesse turno, né? Mas enfim... Ué... Eu achei que ele era... Ah... É a artilharia sim... Tacou de perto... Eu achei que já não era... Tacou de perto não... Eles... O... Desenho... Foi... Como se tivesse atacado de perto... Então... Enfim... Tá... Isso daqui já deu uma segurada... Só a movimentação dos inimigos lá para baixo... Para atacar esses caras... Está me dando um turno extra... Por assim dizer... Que é o suficiente para... Ter aqui... As unidades... Enfim... Só que ele tem artilharia em uma cidade... Então... Ela vai se regenerar... Deve ter uma artilharia que é veículos... E deve ter um alcance muito maior... Que tinha no Advanced Wars... Dois veículos, né? Um que era de curto alcance... E um de mais alcance... Então... Beleza... Eu captura isso daqui, né? Acho que sim... Defesa 3... Beleza... E aí... Esse daqui... Ah... Tem que se lembrar do cara de em cima, né? Porque... Então... Vamos lá... Ótimo... Pelo menos um... 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 Não precisa... Resolvido... Ah... Só pode mais... Estou precisando de mais caninha de flifle... Ah, já. Na captura das unidades não está valendo... Beleza... Deixa eu ver só uma coisa... A zona de ameaça dele não é lá, então vamos lá, acho que isso vai dar uma ajudada, nem tanto, aqui já lascou Aqui já lascou. Não move bem aqui. O cara perdeu já todos os tanques. Não, tem um tanque ainda lá em cima. E duas infantarias. Ah, dá pra perder tudo já. Então, é aquela parte que eu estou praticamente consciente, se eu deixo o inimigo ter muitas construções ele vai tendo muitos recursos. Se ele tem muitos recursos, eu não acredito que o cara posicionou ali. Agora os meus Smaraulders não podem atacar. Podem atacar aqui só. Enfim. Foi. O que foi? Ok, aqui ele vai conseguir. Ah, se só apertar o negocinho ele vai. Tá, beleza. Se eu apertar A. Olha só, esse tanque ali embaixo tá. Acho que ele vai, não? Deixa eu ver. Não vai levar dano porque vai destruir. 57 é. Beleza. Só que esse tanque ele tá no máximo de defesa. Aham. Posiciono aqui. Porque daí tu regenera mais um turno. E... É... Tá. Um, dois, três, quatro, cinco inimigos. Em termos de números eu estou ganhando. Tenho quantos? Um, dois. dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vou pegar um lançador aqui. E aí vou usar o caminhão para mover ele mais rápido para frente. É... Vou ver que tá... Até aqui tá indo mais ou menos o que eu imaginei que iria. Esse cara lá tá mais... Tá... Ok. Ok,ale... Que empate técnico. Tá tranquilo... Ah... Ah, isso daqui não sei o quanto vai ser o último... Ah, você não ataca! Excelente! Tá, peraí... Vamos lá... Tá... Aqui, captura... Ótimo! Mas não acho que vale a pena sair correndo lá na frente... Aham, tá... Até porque esse dele tá com sete... Vou fazer o seguinte... Que o veículo tá mais perigoso por hora... E a fábrica tá aqui, onde tá essa artilharia... Então eu não vou... Se ele mover a artilharia, ele não ataca com ela... Então eu vou me interessar em fazer... Essa artilharia se mover... Tá... Agora tem que olhar de novo... Aham... Ótimo! Aqui já tem barreira... Tá, mas aqui tá dentro do que eu estipulei... Uhum... Tá... Se ele mover essa artilharia, ele não ataca com ela... Daí ele pode trazer uma unidade mecânica nova... Então não me é interessante... Atacá-la... Ou assim, destruí-la! Atacá-la até, mas destruí-la não, necessariamente... E aí, aqui... Deixa eu ver... Onde esse caminhão chega? Nossa, esses caminhões chegam... Longe... Beleza... Eu ainda não posso ter mais um caminhão... Um caminhão não... Um tanquezinho... Então... Eu vou ter que recuar um tanque no próximo turno... Que é esse aqui... Se ele não for destruído... Eu acho que ele vai ser destruído... Pela artilharia, inclusive... Então... Não vou produzir outro tanque... Vou deixar esse tanque ali na... Retaguarda, por hora... Ah... Não... É... Mas essas unidades ali... Eu já imaginei que seriam todas destruídas... Ou... Tá... Aham... Isso é uma coisa que eu sei que pode complicar a minha vida, mas tudo bem... Tá... Até aqui estamos... Dentro do... Estimável... E aqui... Deixa eu ver... Tá... Ele não alcança lá... Mas ele alcança aqui... Ah... Essa artilharia não vai atacar de volta... Então tá tranquilo... Captura... Captura... Primeiro captura... Ah... O que significa que eu não capturei aquilo ali? Deixa eu ver... Ó... Esse capturou... Ah... Esse não fica... Por isso que dá pra capturar... Só que ele não fica... Só isso... Então... Esses dois são opções de suprimentos... Beleza... Tá... Aí... Que né... Essa anterior eu acho que já... Meio que deu... Mando trabalho demais pra mim... Que foi... Essa unidade tu recua... Essa tu avança... E aí eu ataco aqui por baixo... Porque aí a unidade da artilharia não alcança lá em cima... É isso? Beleza... Então... Fuzileiros... Temos... Que eu preciso... Minha tanque... Beleza... Olha só... O jogo tá... Interessante... Tanto graficamente... Quanto em termos de... Pegabilidade... Tá com os velhos sistemas ali... Bem interessantes... Esse modelo de... Jogo com os... Com as estruturas de pedra, papel e tesouro... Então vamo lá... Eita... Cultura aqui... Esse daqui consegue atacar... Tá... Aham... Bom... Umas coisas que dá pra fazer... Ah... Só dá pra carregar um por vez... Então vamo aqui... Beleza... Que foi... Nem dá pra recuar esse o suficiente... Ou sem avançar o suficiente... Temos dois caminhões... Dois tanques... Se eu quero mais um tanque não dá pra mim... Gosto de tanque... Aqui... Pega... Hum... Quantos carinhas com fuzil tem? Tem dois ali... Dois... Cheio de vida... Nossa... Essas... Duas unidades dos inimigos ali estão... Tão... 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 Aqui o que eu comprar é pra gastar dinheiro, né? Tá, não é tanto só pra gastar dinheiro não É só pra gastar dinheiro considerando os inimigos que acabaram de aparecer aqui Bem atrás aqui Esse mapa já tá um pouquinho mais complicado Não necessariamente difícil O que que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui Isso E aí... Pra capturar O que eu quero acabar é com a artilharia Tá, ok Mas tá indo Eles recuaram também provavelmente pra proteger a artilha general deles, né? Ok Ele tá com 5 O que significa que o jogo arredonda pra cima A casa decimal Tá, eu vou... não Captura Capturar Vai terminar o jogo mais rápido Então, vamos capturar Aí no próximo turno eu já termino o jogo Porque a essa altura se eu quiser ficar só destruindo os inimigos Eu vou estar fazendo mais perda de tempo que propriamente Ah, eu vou jogar Não, é mais perda de tempo a essa altura Talvez O jogo Tem alguma coisa de ativo, né? Essas coisas Mas Não é Imperativo Fazer isso Só vou colocar o caminhão Pra eles não puxarem de dados Só pra não ser incomodado Ah Foi Que dá pra derrotar todos os inimigos e resolver o cenário Beleza Não precisava nem ter começado a capturar Ok Eu acho que agora vem poderzinha Ah Tá Ah Aqui é pra escolher os poderes Pra esse daqui Hum Tá Hum O que isso daqui faz? Hum Movimento Movimento Ok Muda Esse daqui muda o tipo de movimento Que me leva a crer que isso faz alguma diferença Suporte de fogo Eu não acho isso útil Tá Beleza Deus Quando atacando em frontaria Hum Tá, esse daqui é útil Beleza Marauder Beleza Tá O que foi? Vamos lá Ok Uhum Ah 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 Beleza Beleza Ok Ok Aqui tem uma unidade Aqui tem uma unidade Aqui chega lá Não Não Tem uma unidade Não Não Ah O que é que tem uma unidade estatisticamente falando... Wow! Aliens! Então... I was not expecting that... Ok, só que nesse cenário não tem como... Opa! Gente, o bicho aqui... Bateu legal! Ah, eles não ficam lá parados. Tá. É, já perdi o tanque ali. Ah, eles deram o Merge. Um que eu acho que tem sido a melhor ideia deles. Por isso. Ok... Só que esse bicho não aparece na descrição dele nas facções. Vocês perceberam isso? Né? Vamos aqui. Não adianta manter. Atacar... Hum... 71. Beleza. Parece-me que tá... Ah! Interessante. Bem interessante. Vamos aqui. Tá, tranquilo. Tá, tranquilo. Beleza. Aqui... Usa o radar. Isso daqui vai ter que vir aqui. Usa o radar. Tem dois ali. Beleza. O que foi? Ali tem mais um. Um... Só que aqui provavelmente são todos esses inimigos ali. Até chegar aqui em cima que eu não sei o que que vai ter de combate. Um... We... Um... Notígua... Um... Um... Ahhhh... Interrompi... Ahhhh... Justificou-se o que eu fiz... Beleza... Uhum... Uhum... Foi aqui... Eita, não vai pra cá... Não tô lá muito a fim de perder um caminhão agora... Vamos aqui... Beleza... Foi... Não... Essa aqui... Certo... Deixa eu ver se tem como atacar... Tem como atacar... Perfeito... Tá... Tá... Não funciona... Muito melhor que funciona, né? Ali eles deram merge... E agora, se duvidar... Esse tanque dá conta... Não dá conta porque... Só não dá conta... Porque ele não alcança... Tá... Coloca esse aqui... Isso daqui talvez... Me lasque... Se bem que são dois... Vamos ver o que que vai acontecer... Não aconteceu... Não... Bosta... Hum... Uou... Eu não tava esperando isso... Uou... Tá... Não somos mais inimigos... Ah... Eu achando aqui que ia levar uma sova porque ia ter tantos inimigos e já... Já sou... Aliado dos caras praticamente... Eu só também lembro um pouco de Advanced Wars... Só espero que não fique reduzido as duas facções... Porque aí é... Algo que incomoda um pouco... Tudo bem... Não é... Uma coisa tão grave assim... Olha... E a formação tá super eficiente... E olha gente... Pra... Pra uma demo tem até bastante conteúdo de demonstração assim... É... Eu imagino que o jogo vai ter uma campanha bem mais... Longa do que essas missões... E se tiver os poderes dos heróis e outras mecânicas assim... Então vai... Vai dando uma vida longa... Porque tem... Muita coisa a mais pra fazer... Além de simplesmente ficar... Jogando... Com basicamente as mesmas unidades... Ah... Mas esse jogo já tem bastante conteúdo assim... Não sei o quanto ele vai sair de preço... Então talvez seja bem... Cedo pra dizer... Mas vamos ver... Já me parece bastante conteúdo... Hum... Tem mais um ali... Mu... É... O cavalo explode... Isso é sensacional né... O cavalo explode... O cavalo explode... Ok... Agora eu vou fazer isso certo... Isso... Era isso que eu queria fazer... Desde o começo. Ó, e meu tanque ainda não foi destruído. Vejam... Como é possível ser bem eficiente. É... isso aqui agora... Estatisticamente... vamos vascar aqui, né? Ah, não dá pra atacar... Deixa eu ver... Ah, aqui dá pra fazer. Ah, e esse destrói. Esse dá morte. E esse é o atacar ali. Não sei que tu vai levar alguma coisa de dano. Vamos confiar que os aliados sejam... Eficientes... Em termos de ações. E aqui, de fato, valeria a pena ter pego... O Fire Support pra... Pro caminho poder atacar, né? Valeria a pena. Só que a gente não sabe qual a missão que tá enfrentando, necessariamente. Então... Agora vamos 내려gar... Fui. Dois Cavaleiros. Doisнения. Nenhuma unidade perdida. Que ar manipulation também. Beleza. Aham, o que que tem aqui? Light Attack, Médium Attack Hum Se eu focar em infantaria Hum Hum Como eu vou fazer apoio de infantaria Que vai ser melhor aqui Tá, isso daqui tem 2, 6 Não acho que isso é relevante por hora Veículo Ah, Cavalaria, liberado Ah, isso é útil Útil Nossa, a Cavalaria é meio agressiva, não? Tem bastante Perkzinha Hum É, a gente acabou de se ajudar Agora vamos ter que Putar Eita What? Gente, não sei se vai dar certo Eita 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 Ah, é só derrotar o chefe Huh Wow Rocket Ah, já vai ser destruída essa coisa? Eu acho que isso na verdade vai ser super fácil de fazer. Era só que me faltava isso aí que seria super fácil. Bom, eu consigo ter tempo de me preparar. Tá? To tipo... Wow! Ah, esse bicho é bom. O problema é que se eu coloco esses bichos na fábrica não vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Tá... O que que são esses beacon aqui? Aqui ele consegue atravessar a água. Deixa eu ver aqui. Ó, e aí cavalaria tá na água. Não entendi muito bem disso. Deixa eu só ver como é que é a diferença. É significativamente mais tranquilo a situação. Tem caminhão aqui. Embaixo. Beleza. Se eu não entrar na alcança da artilharia já tá muito bom. Tô aqui. Melhor coisa. Até que tá começando com bastante... Isso daqui tem algum alcance? Tem, tem alcance. Tem, tem, tem. Tem, tem. E não o download lá. Então... Acho quase certo que eu preciso de mais um caminhão. Se esse caminhão ali não for destruído, ficarei muito surpreso. Ah, não estimava isso. Não era o que eu estimava. É, esses bichos tinham uma movimentação que eu não estava preparado. E aí 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 Bem diferente do que eu esperava, vamos colocar assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esses tanks aqui estão lascados por causa da artilharia do outro lado do rio que eu não me antenei devidamente. E aí, tem uma posição ali, dois, isso daqui é efetivo contra tanque, então eu devo estar enfrentando o bicho deles que ataca. Vamos lá. Vamos ver o quanto vai funcionar. Mas já estou encerrando por aqui, não sei se vou garantir muito mais coisa aqui. O que eu posso dizer do jogo é que ele está redondinho. É o tipo de jogo que vocês percebem que eu não preciso comentar muito como ele está bom porque eu estou me empolgando com ele enquanto falo. Então, nossa, como eu estou me empolgando aqui, não sei o que e tal, estou jogando quase não comentando, só isso já é mais eficiente em termos de elogiar o jogo do que eu ficar falando várias coisas sobre o título. É melhor jogar do que falar mesmo. Isso aí faz muito mais sentido para a maioria de vocês. Então, eu vou encerrando por aqui, provavelmente vou terminar essa missão antes de efetivamente sair do jogo. Mas o que eu vou dizer? É isso. Eu jogar aqui faz mais sentido. Estou adorando. Até mais. Tchau. Tchau.